A Câmara Municipal realizou uma audiência pública na tarde do dia 16 para discutir a qualidade da água fornecida pela Sabesp em Taubaté. O evento teve iniciativa do vereador Marcelo Macedo, que considerou as reclamações diárias relacionadas à água que chega nas torneiras da cidade. São muitas as denúncias sobre impurezas, sabor, cor e odor indesejáveis, e o parlamentar apontou a necessidade de compreender as causas destes problemas. No entanto, ele reconheceu que a companhia está atenta às reclamações apresentadas e que ela nunca deixou de ouvir as demandas dos vereadores. O gerente de divisão da Sabesp, Cláudio Catayama, explicou que é possível receber água turva e com cor escura quando ocorrem situações específicas, como obras, falta de energia, manutenção de rede, rompimento de adutoras, serviço de interligação de redes e lavagem e desinfecção de reservatórios, além de casos de furto e vandalismo. Ele garantiu que todas as reclamações foram e são atendidas, inclusive com visita da equipe para coletar amostras. Catayama também afirmou que outro fator é a existência de redes antigas de ferro, que já estão sendo trocadas gradativamente. Ele acrescentou que já foram substituídos 92 quilômetros de rede e outros 33 quilômetros serão substituídos neste ano. A extensão da rede de água no município é de 1.146 quilômetros. Fábio Nacano, gerente de divisão de esgoto, explicou que as análises na estação de tratamento são feitas de hora em hora e, além disso, a fiscalização regular dos órgãos de controle, como a vigilância sanitária, por exemplo. A audiência completa está disponível no canal youtube.com.br TVC Taubaté. A audiência completa está disponível no canal.